Sejam todos muito bem-vindos a este nosso Mundo ao Mar. E hoje, vamos conhecer um veleiro? Que tal um veleiro catamarã de 46 pés da Laguna? Vamos ver juntos? Mas antes, você já se inscreveu aqui no nosso canal? Já apertou aí o sino das notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece nesse nosso Mundo ao Mar? Vem com a gente! O programa Mundo ao Mar é um oferecimento de Sanáutica, Marina Verde Mar, Boatilux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports. Então, vamos conhecer com o Felipe a nossa Lagun. Felipe, quantos pés? É um 46 pés, faz parte da nova linha de renovação da Lagun, é um modelo que foi lançado em 2019 e faz parte da nossa empresa de charter, a Brasilia de Charter, que está aqui exposta no Boat Show. Então, vamos lá! É um lindíssimo catamarão. O que a gente já pode falar dele aqui na parte da popa? Então, é um barco que tem 7 metros de boca, bastante amplo, é um cockpit bem espaçoso aqui de popa, espaços integrados, um barco bem elegante. Vamos entrar para vocês conhecerem? Vamos lá então! Bom, aqui é a popa do barco, tá? Bem espaçosa, com bastante assento, né? Tem essa mesa aqui para até 6 pessoas. Ela pode ser modificada, pode ser uma mesa maior de fábrica, tá? A gente tem um assento reclinável aqui na popa. Ah, olha que legal, gente! A gente forma a mesa para 8 pessoas, né? Fica uma mesa rebatida. É um opcional bacana que pode vir de fábrica, tá? Tem vários opcionais que você pode modificar. A gente optou por esse, mas o proprietário pode ir modificando o barco, conforme o gosto dele. Customizando, né? É, customizando, exatamente. Muito legal! Aqui a gente tem uma geladeira de popa, tá? Pode ser um ice maker também, como opcional. Que larga essa pia, né? É, bastante espaço de armazenamento, pia externa, tá? Todos esses assentos têm espaço de armazenamento embaixo, tá? Então aqui fica a salvatagem ou o excedente do barco. Aqui a gente tem um ice box, tá? A parte do gás do barco, que alimenta o fogão e o forno, também fica naquele compartimento. E a gente tem um acesso aqui ao flybridge, que é o comando principal do barco, tá? E aqui? Aqui é uma lixeira, a lixeira externa do barco. Eu gosto quando vocês falam da lixeira. Eu tenho orgulho quando a pessoa diz, aqui é uma lixeira. Sim, é importante. Porque é importante, a gente traz resíduo, a gente também tem que descartar de forma correta, certo? Com certeza. Então, gente, é importante, mostrem que tem que ter orgulho disso. E essa porta aqui? Essa porta é só um acesso pra você retirar e colocar a lixeira. Olha o tamanho da lixeira, agora gostei. Agora deu um banho, olha só. E ainda você pode dividir secos e úmidos e tá tudo certo. Deixa eu te perguntar, aqui onde temos a pia, como eu falei pra vocês, olha que larga. Pode ter aqui um fogão de indução, uma churrasqueira? Não, de fábrica não, tá? Não? É. De fábrica ele vem montado dessa forma, você pode ter aqui embaixo, que você pode modificar. Se você quer colocar um ice maker, uma geladeira, um freezer, esses aparelhos você pode modificar. Até uma máquina de lavar você pode ter aqui na popa, tá? Ah, legal, é uma boa opção. É uma opcional que vem de fora. Ainda mais pra, olha, esse pessoal que quer morar a bordo, faz muito sentido. A gente pode ir aqui pro comando principal, vocês preferem? Vamos lá, vamos lá. Aqui é o comando da embarcação, tá? É no Flybridge, né? Que é a parte mais alta do barco. Um assento bem confortável, né? Pra os convidados acompanharem a navegação. Mas isso não é um assento, Felipe? Isso aqui é uma cama, é uma cama king size, olha só. Tudo reclinável, tudo bem espaçoso e confortável, né? Bem legal. E aqui, deixa eu me enverrar. Aqui tem os metros de navegação, tá? A gente tem um plotter com radar integrado, todos os repetidores, estação de vento, em tudo. São dois motores aqui, dois motores 57 HP, tá? Com comando aqui no Flybridge. Piloto automático, catracas elétricas, tudo feito pra uma pessoa experiente comandar a embarcação. Então aqui, você não precisa de um tripulante. Só uma pessoa consegue manusear esse barco, tá? Subir a vela mestra, aqui com as catracas elétricas. A gente tem a Genoa, que é essa vela frontal autocambante. Então ele não precisa manusear ela, ela passa sozinha, tá? Ah, isso é bom, hein? É, tudo feito pra ser confortável. Teto rígido. Teto rígido também. Mostra aqui, gente. Ó, e aí tem aqui uma claridade. É, isso é pra você olhar a vela também, tá? Pra você conseguir olhar a vela enquanto você ergue ela, tá? Ah, muito legal. E isso aqui é... Isso é um fechamento do Flybridge pra caso de chuva, né? Se tiver um mau tempo, você consegue fechar ele inteiro. Vamos pra parte interna agora, conhecer as suítes, o salão? Vamos lá, gente. Vamos descer aqui. Bom, aqui é o salão do barco, né? O salão é elegante. A Tia Lagoon tem esse conceito, né? São barcos elegantes, confortáveis, bem espaçosos. É um salão com bastante espaço de circulação, uma mesa até pra oito pessoas, tá? Temos freezer, geladeira, televisão, bastante espaço de armazenamento, tá? E as duas entradas das suítes, uma em cada bordo. Muito bonito mesmo, Felipe. Eu gostei do... As cores também, a combinação, o desenho. É uma cozinha bem espaçosa. Porque querendo ou não, no barco a gente come, né? E essa parte não é só comer, é o carinho, é os amigos, a família. Claro. E a vantagem do catamarã são os espaços integrados, né? Você tá aqui, enquanto você tá aqui no salão, você tá conectado com a popa no mesmo nível. Então, você tem um espaço social muito amplo, né? Bastante circulação, isso é a grande vantagem. Estabilidade, conforto. É isso aí, ó. Pra você que quer espaço, né? Quer trazer a sua família, quer estar a bordo. A sua segunda casa, né? A casa de praia. Ou quem sabe a sua primeira casa. Um catamarã é sempre uma boa opção. Sim, é a opção do momento, com certeza. Mostra aqui então, mostra o tamanho desse salão. Vamos lá. Aqui a gente tem essa mesa, né? Conforme eu falei, pra oito pessoas. Todos os assentos têm espaço de armazenamento, né? Aqui no chão também a gente tem espaço de armazenamento. Em cima também tem bastante espaço, tá? Então você consegue viver a bordo tranquilamente. Como uma casa. Como uma casa, exatamente. A gente tem um freezer aqui, tá? Bem legal, espaçoso. Pia com água salgada e água doce. Acionamento elétrico pra água salgada, tá? Luzes diretas e indiretas, tá? Com acionamento ali pelos botões, tá? Outra geladeira, né? São dois gavetões de geladeira. Tem que ter bastante espaço de armazenamento nele. Isso. Vários opcionais que você pode colocar a bordo, como um dessalinizador, pra você aumentar a capacidade de água do barco, que é super interessante. Importante, é. Você pode também botar painel solar. Aqui nesse barco, ele tem gerador ar-condicionado, tá? O gerador é um ponto bem importante, tá? Que quando você tá fora de uma estrutura como a Marina, você consegue ter os ar-condicionados ligados. Então a gente tem um gerador de 11 KVA, que dá um conforto a mais pro barco, entendeu? É, bom. Então vamos lá conhecer essas cabines? Vamos conhecer as cabines. Vamos começar pela Master, né? Que é a cabine mais bacana. Então vamos lá. Fica aqui no lado de Boreste. Uau! Que linda! Diferente, diferente. Cabine bem espaçosa, né? Bastante conforto aqui. Uma mesa pro proprietário, né? Essa é a versão owner, né? A versão do proprietário. Então, é feita pra uma pessoa morar aqui dentro, né? Então tem bastante espaço de armários, tá? Tem essa mesa de trabalho aqui, que é bem legal. Um sofazinho. Umas gavetas. Um escritório. Um escritório. É um escritório. Exatamente. Luzinha de leitura, tá? As vigias pra você acompanhar a navegação. Vamos aqui? Vamos mostrar essa cama maravilhosa? Ó, aqui já tem uma cômoda. Cabe tudo. Mulherada, não se preocupem que não vai faltar espaço. Não sei se você vai usar tudo, né? Porque no barco, a gente já entrevistou, Felipe, várias pessoas que moram a bordo. E elas dizem assim, Michelle, cada vez menos a gente leva menos roupa, menos sapato. O sapato quase nem usa. Ela falou, às vezes eu desço do barco e até esqueço de calçar o sapato. Né? Então... É verdade. Tem coisas... A gente tem bastante espaço, mas talvez nem use tudo, né? Exatamente. É, morar a bordo, você abdica de várias coisas, né? De várias coisas. Exatamente. Que também é muito bom. É. Olha que legal isso aqui, ó. Aqui você tem... Mostra pra gente, Felipe, olha. Essas prateleiras de decoração, né? Mas olha, ela se move, fecha a cabine. Exatamente. Olha que legal. E tchan! E aqui você tem alguns armários. Que são a parte de serviço do barco, né? Que passa toda aqui, tá? São os disjuntores, toda a instalação elétrica. Mas ficar dentro da cabine também é seguro. É, seguro. É fundamental, na verdade. Tava com você aqui. Porque o conceito é que o proprietário do barco, ele mesmo que conduz a embarcação. Então o ideal é que tudo esteja na mão, acessível, pra ele poder ter a segurança de manusear os equipamentos. Perfeito. Aqui são armários pra armazenar, né? Ó, gente, cabide, ó. Presta atenção. Tem cabide. Dá pra botar o blazer, o vestido. Não, vai amassar. Não se preocupem. Não precisa ter só bermuda. É, pode ficar bonita quando descer do barco. É, exatamente. A cama bem espaçosa. Cama bem espaçosa. Ela representa uma queen? Uma queen, ó. Uma queen, com luzes de leitura, né? Tem vigia atrás, ali onde tem um blackoutzinho, tá? Ah, perfeito. Vocês conseguem ver, né? Ar-funcionado, porta-copo, luzes ali acessíveis na mão, né? Então, tudo feito pra ser bem confortável e elegante. E pra brilhantar, é uma suíte. É uma suíte, exatamente. E pra brilhantar, então, a gente vai conhecer o banheiro, né? Porque é uma suíte. Mas, peraí, Felipe. Agora tem duas portas aqui. O banheiro, ele é dividido em duas partes, tá? Tem um lavabo aqui, nessa porta, à direita. Ah, ok. Olha, gente. Tá vendo? É um sanitário, ou seja, é um lavabo. Não fica junto com o chuveiro. Então, você tem um pouco mais de privacidade. Olha só, um barco te trazendo um pouco mais de privacidade. E olha que grande! É um box bem espaçoso, né? É acrílico, Felipe? É acrílico, sim. Ó, um box de acrílico. Um pé direito, fantástico. Pé direito alto. Que a gente tem aqui. É em torno de 2,20m, tá? Olha, eu tenho um 1,75m, né? Que eu não sou muito alta, mas olha só. Então, é confortável. É bem confortável, assim. Bastante espaço, né? De armazenamento, espelho. É um banheiro bem elegante, né? Bem elegante. Armários, bastante armários. Bastante armários. Aqui também, antes da gente entrar no banheiro, a gente não passou, mas tem bastante espaço de armazenamento, tá? É um paredão. É um paredão. Cheio de armários lindos, inclusive. Bem feito, com acabamento de inox. Então, vamos agora, então, pra próxima cabine. Pra próxima cabine. Que fica... Do lado de bombordo. Do lado de bombordo. Olha só. Difere um pouco, né? Da cabine master que a gente viu, mas a cama não perde em nada, né? Felipe? Continua sendo uma queen. Olha que linda decoração também. Sim. Armários e tem uma... É uma suíte? É uma suíte também, é. Então, vamos mostrar aqui essa suíte. Ó, então, aqui é uma suíte. A gente mostrando, então, o tamanho desse banheiro. Olha que lindo. Com box. Com box também. O mesmo pé direito? O mesmo pé direito. Olha que legal. Tem um espaço bacana. E esse lado pode ser replicado no outro lado, tá? Se você... Você tem a opção da configuração com quatro suítes ao invés da suíte master. Ah, ok. É um... É uma saída. Pra quem não quer ter uma cabine tão grande. Vamos olhar essa aqui também? É a mesma configuração, então, dessa outra que a gente já viu. Mas só pra mostrar pra você, ó. São suítes bem espaçosas. Todas camas de casal. Mas você pode montar, então, do seu jeito, do seu estilo. É uma suíte também. Olha aqui, ó. Armário, gente, ó. Tá vendo aqui? Aqui também tem. Então, bora lá. Então, pra finalizar, a gente vai conhecer a proa desse catamarã. 46 pés, né? 46 pés, isso. 46 pés. É uma parte de convívio, né? Que é importante. É um espaço legal pra pegar sol. Aqui a gente tem um cockpit de proa, tá? Com assentos. O assento, ele também complementa aqui essa parte, tá? A gente tirou pra manusear o guincho do barco, tá? A gente tem aqui uma janela de conexão, tá? Essa janela, ela abaixa toda. Pra você ter uma conexão com o salão. Bem legal. Bom, aqui abaixo desses assentos, a gente tem todo o maquinário do barco de gerador, tá? Tem o tanque de água doce, tá? Um tanque de 600 litros. E alguns... 600 litros? 600 litros de água. Nossa, que bacana. É que precisa, né? Precisa, precisa. E é importante também ter um desalinizador no barco, além dos 600 litros de água, pra você ficar com uma autonomia bem legal a bordo, tá? Muito bacana. Então, essa cabine é um ponto importante também, é uma cabine de tripulação, tá? Aqui, onde dorme o skipper do barco, né? Quando necessário. Se esse barco... Por exemplo, a gente aluga o barco na Brasil Yacht Charter, que é uma empresa que faz parte do grupo. Então, quando ele é alugado com skipper e chefe, a chefe e o skipper dormem aqui, tá? Um em cada bordo, tá? Tem uma cabine pra cada um. Então, aqui tem uma cama de solteiro, um armáriozinho e o acesso é por aqui, pela gaiota, tá? Ah, então olha que interessante. A gente tá mostrando um barco e eu tô falando aqui de um sonho de você morar a bordo ou ser, né, a sua primeira, a sua segunda casa, uma casa de praia. Mas se não é nada disso e você só quer dar uma volta no final de semana, curtir o mar num catamarã como esse, sem precisar ser seu, dá. Então, eles chamam de charter, pra quem não conhece, você pode alugar. Mas, Felipe, aonde que a pessoa, em qualquer lugar do Brasil, viu agora o programa, gostou, quer alugar? O que que ele procura? Brasil Yacht Charter, tá? Nossa empresa tem 25 anos, estamos situados na Marina Verhome, Angra dos Reis e a área de navegação, ela abrange Angra dos Reis, Ilha Grande e Paraty, tá? Fazemos embarque também em Paraty, temos uma sede lá. Então, querendo conhecer, vivenciar a vida a bordo, né, procura Brasil Yacht Charter. É isso aí, porque assim, quando a gente vê, como eu já entrevistei muitas pessoas que moram a bordo, a gente diz, será que é estilo de vida? É loucura, né? O que que é? Mas se você nunca experimentar, você não vai saber. Então, se você tem esse sonho, né, sei lá, ou talvez nunca passou na sua cabeça, experimenta. Experimenta fazer uma viagem, um passeio, um final de semana e aí você vai entender do que a gente tá falando, porque que a gente é tão apaixonado por esse nosso mundo tomar. Felipe, obrigada, viu? Eu que agradeço. O programa Mundo Mar é um oferecimento de Sanautica, Marina Verde Mar, Boltlux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e TJG Imports.